Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado direito civil, bem-vindos ao estudo do direito de família. Hoje iniciamos um novo bloco, enfim terminamos o casamento e agora começaremos a estudar a união estável ou também chamada de família convivencial, uma outra espécie de constituição de família, tão importante quanto o casamento e de forma alguma pode ser discriminada ou tratada de forma diferente em relação ao casamento. Teremos várias aulas e eu conto com a companhia de vocês, mas antes se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário, vai lá nas redes sociais, me siga, me diga de onde você é, me diga o que você tem achado aí do nosso canal, né? Vamos trocar algumas figurinhas. Então vamos lá? Vamos começar a falar então sobre a união estável. Ai professora, mas eu tenho que estudar evolução histórica, você já não pode começar falando, né? Sobre as regras, o que tem no código civil, o que funciona? Olha, até posso, mas eu tenho certeza certeza que em algum momento alguém já te perguntou assim, ó, olha, eu moro com alguém ou, né, eu, a gente vive na mesma casa, a gente vive em união estável, quanto tempo a gente tem que estar junto morando na mesma casa para que ele ou para que ela tenha direito à metade dos bens. Se você não ouviu essa pergunta ainda, certamente em algum momento você ouvirá. E essa pergunta, ela faz sentido. Por que que ela faz sentido? Porque em algum momento da nossa história da nossa legislação, havia a necessidade de comprovação de um tempo mínimo de convivência para que o convivente tivesse direito à meação, à divisão dos bens que foram adquiridos durante a constância da união. Hoje isso não se exige mais. A gente vai ver que existem alguns elementos caracterizadores da união estável, mas o tempo não é um desses elementos. Mas é importante que a gente entenda a evolução histórica para que a gente entenda hoje como essa união estável, ela se aplica. E se no caso do nosso cliente ele tem realmente direito à meação ou não, ou direito à inventariança ou não. Então, sim, fique comigo. Vamos estudar a evolução histórica. Prometo que de forma bem breve, de forma bem objetiva. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender ou falar de forma também bem objetiva. A gente sabe que os doutrinadores discorrem bastante a respeito disso. Vão travar várias diferenças a respeito, né, entre o casamento e a união estável. Mas aqui a gente, né, o objetivo do canal é que você aprenda e aprenda de uma forma mais rápida. Então, aqui a gente vai tratar uma diferença mais rápida, né, mais clara entre o casamento e entre a união estável, tá? Eu coloquei aqui duas figurinhas da união estável, porque nós vamos aprender que a união estável, ela não é aquela que somente está materializada através de um contrato registrado lá no cartório, tá? Basta a incidência de alguns elementos que a gente vai estudar. Então, basta, por exemplo, que essas duas pessoas estejam vivendo como se casadas fossem para que haja a configuração da união estável. Então, a gente vai aprender essas formas um pouquinho mais à frente, tá certo? Então, qual que é a diferença básica entre o casamento e entre a união estável? A forma de constituição. A forma como essa união é constituída. A gente viu que o casamento, ele é constituído através de um processo muito burocrático que é o que muitas vezes faz com que o casal, ele desista do casamento, da realização da cerimônia justamente por causa dessa burocracia e optam pela união estável. Então, é a forma de constituição dessa união que diferencia um do outro. E a forma de se provar também, porque se eu tenho um casal que vive como se casado fosse simplesmente sem um contrato que tenha sido levado a registro, então a forma de se provar essa união é um pouco mais complicada do que a forma do casamento, porque o casamento, ele é facilmente comprovado através da certidão. Então, nesse caso, a forma de constituição é o que diferencia um do outro. Porém, pela nossa legislação, a proteção que existe para o casamento é a mesma proteção que existe para a união estável. A gente vai aprender isso ao longo do nosso estudo, tanto em relação ao que diz a Constituição Federal quanto ao que diz o nosso atual Código Civil. E nós tivemos também algumas legislações infraconstitucionais tratando a respeito disso ao longo do tempo. Bom, então vamos entender como que funciona essa união estável. A união estável hoje é chamada de união estável, mas ela foi por muitos anos chamada de concubinato e já já a gente vai falar a respeito disso. Então é muito comum quando a gente estuda a história antiga, principalmente lá da Grécia, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente faz a nossa leitura bíblica diária, a gente vai ver que em muitos momentos aparece a palavra concubina, né? E não de forma pejorativa, não de forma condenável, né? Não de forma ruim, como passou por um momento a ser. Porque, na verdade, muitos homens moralmente conhecidos tinham as suas esposas, mas também tinham as suas concubinas. E as esposas, elas sabiam da existência das concubinas e para elas não havia nenhum tipo de problema, né? Então, aqui na Grécia Antiga, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês a história de Aspásia e Sócrates. Sócrates, ele tinha lá como concubina a sua companheira, né? A Aspásia, que aqui junto com eles nós temos a figura de Alcebia, diz que passou a ser o companheiro de Aspásia quando do falecimento de Sócrates. Então, o concubinato, como era chamada a União Estável anteriormente à nossa Constituição Federal, o concubinato, ele era algo tido como natural, algo comum e que era perfeitamente tolerado pela sociedade. Bom, aí, a Igreja Católica, em algum momento, começou a se opor a essa união extraconjugal. Então, a Igreja Católica, até por um momento, a própria história de Roma fala, né? De pessoas moralmente conhecidas concubinas, mas o império da Igreja Católica, né? A intervenção da Igreja Católica na sociedade fez com que visse o casamento como a única forma de constituição da família. E aí, no Conselho de Trento, que foi quando a Igreja Católica começou a se unir contra a reforma protestante, essa Igreja começou a discutir algumas situações que, para ela, seriam moralmente inadmissíveis e o concubinato, então, entrou para a lista. Então, as relações extraconjugais, as relações fora do casamento, começaram a não mais ser vistas com bons olhos. Então, a figura do concubinato passou a ser vista de forma, então, inadmissível. Inadmissível de forma social e inadmissível de forma religiosa, com a excomunhão das pessoas, com a consideração de um pecado gravíssimo, mas não como um ato jurídico ilícito, ou como um ato ilícito. E nunca foi, né? O próprio Código Civil de 1916, em nenhum momento, apontou a existência ou a proteção jurídica ao concubinato, mas também nós não temos no nosso ordenamento jurídico nada falando que o concubinato era crime. Em nenhum momento, trazendo uma punição criminal para o concubinato na esfera criminal. Mas, na esfera civil, tirando, na verdade, o reconhecimento dessa união. E quando eu falo do concubinato, do reconhecimento dessa união, né? Dentro do concubinato, a gente tem que entender que existe o concubinato, claro, aquele proveniente do adultério, que muitas vezes é visto por nós, até hoje, como algo imoral, mas também o concubinato, aquele que pessoas escolhiam não se casar. Elas não tinham nenhum impedimento, mas eles escolhiam não realizar o casamento perante a Igreja Católica, justamente porque não professavam daquela fé, daquela doutrina aplicada pela Igreja Católica. E assim, essas pessoas eram tidas, então, como imorais. Então, nesse sentido e nessa situação, essas pessoas eram colocadas à margem da lei e não recebiam o reconhecimento do Código Civil como família. Então, o Código Civil de 1916 trazia o casamento como a única forma de constituição dessa família, da família legítima, né? Tirando qualquer tipo de legitimidade, é uma família constituída fora do casamento realizado perante a Igreja Católica, por exemplo, e que, sendo o casamento algo indissolúvel, como a gente já disse aqui, uma união indissolúvel, então, não havia a menor possibilidade de que duas pessoas pudessem viver como se casadas fossem, né? E, então, deu a essas pessoas, né, a denominação de que essas pessoas que viviam fora do casamento como se fossem casadas, elas viviam em concubinato e não mereciam nenhum tipo de proteção jurídica. Bom, aí, o que que acontece? Isso, essa falta de previsão não impede a ocorrência do concubinato. A falta de proteção do Código Civil não impediu que pessoas continuassem a se unir como se casadas fossem e a constituir famílias, a ter filhos fora da realização de um casamento civil, fora da realização de um casamento aí, né, estabelecido pelo Código Civil de 1916. Então, a jurisprudência teve que começar a se movimentar e a súmula do STF A380 começou a falar e começou a, de alguma forma, a olhar, né, pra essa união, trazendo pra ela algum tipo de proteção. Então, comprovada a existência da sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Olha, então agora os nossos tribunais entenderam o seguinte. Bom, então essas pessoas foram casar, elas foram, elas se uniram, elas vivem sobre o mesmo teto, elas constituíram uma união e às vezes, inclusive, têm até filhos, mas elas não merecem proteção do direito de família, elas não são casadas. Só que elas constroem patrimônio. Então, assim como duas pessoas que juntas, por exemplo, compram algo, ou assim como duas pessoas que juntas desenvolvem uma atividade econômica, duas pessoas que vão viver juntas mediante o afeto e constroem um patrimônio também merecem proteção. Então, nada mais do que justo do que essas pessoas que foram morar juntas, construíram patrimônio juntas e contribuíram juntas para esse patrimônio, então elas merecem o direito de que esse patrimônio seja dissolvido na proporção da sua colaboração na aquisição desse patrimônio. Depois nós tivemos a súmula 382 que vai dizer assim, a vida em comum sobre o mesmo teto, more uxório, não é indispensável à caracterização do concubinato. Então, o STF já veio e disse assim, não precisa morar sobre o mesmo teto para que se fale em concubinato. Então, já tirou também aí a característica do concubinato, ou requisito que para o concubinato é as pessoas morassem sobre o mesmo teto. Ainda antes do início, antes da vigência do Código Civil de 2002 e também da Constituição Federal de 88, a própria jurisprudência foi travando o reconhecimento de alguns direitos, como por exemplo, o tão polêmico direito à indenização por serviços domésticos e sexuais prestados. Então, a concubina, porque muitas vezes era muito mais comum, infelizmente, a figura da concubina, a concubina que foi a amante do concubino, ela que dedicou a sua vida para aquele concubino, que viveu de forma obscura aquele relacionamento, mas que prestou serviços domésticos e sexuais e é abandonada depois de alguns anos, sem nenhum patrimônio, ela merecia uma indenização por esses serviços domésticos e sexuais. Indenização essa que já não existe mais. E também, em algum momento, foi dada a concubina o direito à inventariância, mas há um tipo de concubinato que a gente vai entender já já. O concubinato, ele existiu como figura e como união, mas ele continuou fora a margem do direito de família. O concubinato era como se duas pessoas tivessem constituído ali uma atividade comercial e essa atividade comercial vai ser regida sob a sociedade de fato. Quanto cada um contribui, na hora de dissolver, então eu vou dissolver de acordo com a contribuição de cada um. Então, a dissolução desse concubinato era na vara cível e não na vara de família. E aí, então, diversas normas foram editadas ao longo do tempo, por exemplo, o direito da concubina ou do concubino à indenização por acidente de trabalho e também o direito de utilizar o sobrenome. Bom, e aí o que que vem e a doutrina faz? A doutrina vem e diz assim, olha, mas quem tem direito a essa indenização? Ou quem tem direito a usar o sobrenome? É qualquer concubino ou qualquer concubina? Não. Então, a gente vai diferenciar o concubinato puro do concubinato impuro. Então, se dava uma proteção para alguns concubinos a depender do tipo de concubinato, certo? Então, o concubinato puro era aquele que as pessoas estavam livres para se casar, poderiam se casar, não havia nenhum impedimento matrimonial para se casar, mas escolhiam não se casar. Isso é o concubinato puro. A esses eram dadas algumas proteções, como, por exemplo, o direito ao uso do sobrenome. Mas também havia o concubinato impuro. Esse é aquele em que existem impedimentos matrimoniais, as pessoas não podem se casar, mas vivem como se casadas fossem ou vivem um relacionamento extraconjugal. Esse é o concubinato impuro. E aí nós temos, então, a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal veio e fez o quê? Ela deu ao concubinato puro uma proteção legal, levando esse concubinato puro, que ainda estava lá na esfera cível, como sociedade de fato, lá para o direito de família. E transformou a denominação desse concubinato puro em união estável. Então, passou o concubinato puro, lembra? Pessoas que podem se casar sem problema nenhum, a viverem em união estável. E gerou a equidade entre o casamento e a união estável. Ou seja, pessoas que não têm nenhum impedimento para se casar e que escolhem viver juntas como se casadas fossem, elas vivem em união estável e têm os mesmos direitos daqueles que são casados. Então, sobe, leva-se o concubinato puro ao status de uma proteção constitucional e também ao Instituto do Direito de Família. Porém, a gente viu que tem um outro, o impuro. E a gente vai falar sobre ele. Então, onde está essa proteção? Está lá no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz que para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo à lei facilitar a sua conversão em casamento. Nós temos muito a falar a respeito desse parágrafo 3º. E aí, depois da Constituição Federal, vieram algumas legislações para, então, garantir algumas dessas proteções. Por exemplo, a Lei nº 8.971, de 1994, ela veio estabelecer requisitos para a configuração da união estável. Então, quem é aquele que vive em união estável? Então, ela disse assim, ó, tinha que ser solteiro, divorciado ou viúvo e que houvesse uma convivência mínima de 5 anos ou a existência de prole. Lembra que eu falei para vocês do mínimo? Então, muita gente ainda pensa que para configurar a união estável tem que ter um tempo mínimo de convivência. E é isso aqui que a gente vê resquício da legislação, que, claro, que já não está mais em vigência, foi revogada. Depois, nós temos essa Lei nº 96, a 9.278, que extirpou completamente os requisitos e estabeleceu alguns outros requisitos, como, por exemplo, que a convivência tem que ser duradoura, pública e contínua, entre homem e mulher, com o objetivo de constituição de família e afastou completamente a exigência do tempo, o tempo mínimo para a constituição desta união. Mas vimos que o texto legal já está bem desatualizado e temos muito a falar sobre jurisprudência dentro da união estável. Tudo bem? Então, nós vamos, na próxima aula, falar um pouquinho a respeito do concubinato impuro e o que diz a nossa legislação a respeito desse concubinato impuro. Eu espero vocês. Tchau, tchau!